Vamos ler aqui, primeiro João capítulo 5 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, vocês se lembram do Simão, Jesus perguntou quem diz o povo ser o filho do homem, aí disseram que era João Batista, Elias, Jeremias, um profeta qualquer, e vós continuou ele, quem dizês que eu sou? Aí Simão disse, o senhor é o Cristo, o Cristo é o que é a igreja? Filho do Deus vivo, existe uma expressão que todo mundo conhece, que diz assim, isto é a chave, quem já ouviu essa expressão? E é mesmo, o seu bem está, a sua vitória, a sua conquista não está no homem, nem no Valdemiro, nem em nenhum outro homem, a sua vitória está no fato de você reconhecer ele confessar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, é, porque a maioria daqueles que acham que acreditam em Deus, não conhecem a Deus, não conhecem a Deus, não conhecem a Deus, é, não conhecem a Deus, não conhecem a Deus, não sabem quem é Deus, por quê? Porque a fé é dividida, quando na verdade só um é digno da sua fé, da nossa fé, por isso, afirmação, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, você sabe qual é o tamanho disso aí, o valor disso, a importância disso? É, agora há pouco que eu vi a mãe e a filha ali testemunhando, quem observou que a filha se parece demais com a mãe? quem observou, quem observou, quem observou, demais, nem precisa dizer que é filha, há uma herança, às vezes, é, nós que convivemos, não percebemos, mas quem está de fora percebe, muitas características dos pais nos filhos, olha lá, olha lá, você é a sua mãe amanhã, só que você deu sorte, porque você já está carecendo na unção da sabedoria, mamãe descobriu já adulta, você é uma menina ainda, e já está vendo o que é vencer, a mãe também agora já sabe o que é vencer, então, é, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é o que de Deus mesmo? traduzindo, ele tem o DNA de Deus, você sabe o que é isso, ele tem o código genético de Deus, ele tem as características de Deus, ou seja, a força de Deus, a vitória de Deus, Deus, ele tem o que Deus tem, e Deus não pode ser vencido por ninguém, e quem é nascido de Deus também, não pode ser vencido por ninguém, por ninguém, por ninguém, quem crê que Jesus Jesus é o Cristo é o que é nascido, ou seja, ele tem, ele tem o DNA de Deus, ele tem o senso de justiça de Deus, ele tem a compaixão, a misericórdia, o amor de Deus, não é difícil achar numa igreja, cristãos verdadeiros e cristãos falsos, não é difícil, cristãos convertidos e cristãos convencidos, não é difícil, porque, olha quantas vezes você falhou, você errou e Deus te perdoou, então se você é daquelas pessoas que perdoa os que falham com você, isso é característico de Deus, isso é, isso é ter o DNA de Deus, por exemplo, você que não perdoa, você não tem nada de Deus na sua vida, absolutamente nada, você que se desespera, se abala com qualquer diversidade, não tem nada de Deus em você, porque se você é nascido de Deus, então você sabe que tudo que se opuser a você, que tudo que for adversário seu, cairá por terra pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, continua por favor filho, você entendeu essa parte? e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, olha lá, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis de serem guardados, porque tudo que é nascido de Deus, Jesus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus, perdão, quem é que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o filho de Deus, não tem nenhuma arma que eu possa fazer uso dela para vencer o mundo, as adversidades, não, porque esse mundo que eu preciso vencer não é físico, não, ele é espiritual, é, e ainda não inventaram, e nunca vão inventar armas eficazes, capazes de derrotar os adversários do mundo espiritual, por exemplo, a ciência se gabava, se vangloriava dos avanços tecnológicos, das invenções, toda hora você via alguém ganhando prêmio Nobel disso, daquilo, daquilo outro, e hoje, está todo mundo, ou esses grandes estão se escondendo dentro de um casulo, esse dia eu encontrei um médico que eu conheço há muitos anos, renomado, um médico, e ele de longe me viu, ô apóstolo, quanto tempo, aí eu fui cumprimentar, ele fechou a mãozinha assim, veio de longe assim, eu falei, o que foi doutor? Ele falou, não, pode tocar, eu falei, olha rapaz, eu falei, então eu já morri doutor, por quê? Eu falei, eu estou lá no meio do povo, ele falou, eu vejo, mas aí é outro patamar, ele falou, é outra situação, eu falei, como assim doutor? Ele falou, não, eu não tenho a fé que o senhor tem, eu falei, mas o senhor tem os diplomas, ele falou, isso aí não resolve, tem que ter a fé, ele falou, eu falei, olha, o senhor mudou, na verdade, ele sempre foi temente a Deus, esse médico, ele, a esposa, eles sempre acreditaram, muitos anos atrás, a gente se encontrava, oh apóstolo, assistindo o senhor, é, eu estou lá fazendo uma cirurgia, a toalhinha está lá do lado, é legal isso aí, por quê? Porque tudo que a ciência, o que o mundo, a tecnologia pode oferecer, fica num plano secundário, quando você faz uso da fé, quem entende o que eu estou falando? Porque se você não tiver fé, e não é fé de palavras, não, não é tradição religiosa, não, o que que, o que que é essa fé? aí o sujeito diz assim, fé é a certeza nas coisas que se espera, aí a pessoa fica do mesmo jeito boiando, fé, é você conseguir sentir paz, quando tudo está desabando à sua volta, fé é você ficar tranquilo e seguro, quando tudo está afundando, fé é você ficar tranquilo, dentro do avião, quando ele está caindo, isso é fé, já que você quer saber o que é fé, é isso aí, é, nem que fica naquele negócio, fé, e o povo fica boiando, é, se você recebe uma notícia terrível, uma notícia contrária às suas expectativas, e você solta um glória a Deus bem alto e diz, eu já venci, isso é fé, e espera nele, amém? isso é fé, então, todo que é nascido de Deus, vence o mundo, o mundo não é o seu vizinho, você não vai chegar lá e bater na porta do seu vizinho, e dar uma martelada na testa dele, só porque ele perturbou você não, tem a hora que dá vontade de dar, mas não pode, isso não é vencer o mundo, o mundo não é ele, o mundo não é o sujeito que me processa, que me põe na justiça, não, é o que está por trás, é a força espiritual do mal, porque a Bíblia diz que, se eu confiar em Deus, se eu temer a Deus, se eu andar com Deus, ele vai reconciliar comigo, até os meus inimigos, os meus adversários, amém? é assim que diz a palavra, então, nós estamos numa fase, olha lá, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos, é? Por quê? Porque, nunca você precisou tanto da fé como agora, esse é o momento de separar os cabritos das ovelhas, os que têm fé e os que não têm fé, a diferença vai ser agora, o fiel da balança, quem não tem fé está assustado, está amedrontado, está apavorado, está achando que tudo acabou para ele, quem tem fé, sabe que vai vir mais forte ainda, quem tem fé, sabe que vai vencer, eu sei que eu vou vencer, porque esta é a minha fé, é, eu sei que eu vou vencer, eu já estive numa fase, no começo dessa obra, a porca apertou tanto que espanou, e toda hora chegava um pastor para mim, eu estou indo embora, a paz também, vai para onde, eu não sei, aqui eu não fico não, aqui não vai dar certo, é? eu subia um monte com 20, 30 pastores e bispos, um dia eu olhei, estava só eu e a bispa, e um rapazinho com um pau de luz, e uma maquinazinha VHS, ele está lá em Rondônia, ele está lá em Rondônia, o Silvio, e algum deles, um dia eu olhei, eu falei, meu Deus do Senhor, cadê? aí eu senti aquilo que Jesus sentiu, lá em João 6, lá por 60 e pouco, ele fala assim, ele olhou, ele falou, uai, cadê os outros? e vocês, vão se dispersar também? perguntou para Pedro, não foi filho? olha lá, muitos escandalizaram com o discurso de Jesus, Jesus perguntou, vem cá, olha lá, porventura quereis vós também, vós outros, como é que é? porventura quereis também, vós outros retirar-vos? ou seja, ir embora? aí Simão respondeu, mas Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, mas só ficou aquela meia dúzia, ali, Jesus olhou, cadê a turma? foi tudo embora, uma vez ele falou assim, vocês vão me deixar sozinho, mas eu não vou estar sozinho, porque o pai vai estar comigo, não foi? foi João 16, filho? João 16, olha, é, vocês vão me largar, olha lá, olha, eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, vão embora, cada um para a sua casa, e me deixarei só, contudo, não estou só, porque o pai está comigo, eita Deus, eita Deus, eu nunca estive só, igreja, nunca, nunca, eu estava ali, em tatuapé, lá, no salãozinho, que eu acho que é uma casa de ração hoje, não sei, tempo atrás, eu nunca mais passei por ali, eu ia muito no sacolão, depois eu não consegui mais ir, porque eu ia lá, enchi o carrinho de verdura e fruta, aí vinha tanta gente, para pedir oração, que eu falei, meu Deus, e o caixa, e, eu estava lá, assim, no frio, mês de julho, aí chegou um bispo, colega meu, assim, falou, o senhor está sozinho? Eu falei, não, mas como não, não tem ninguém aqui? Olha lá, tem um menino lá no teclado, lá atrás, está lá, daqui a pouco nós vamos começar a reunião, que reunião? Falta 10 minutos, não tem ninguém, falei, é reunião, espera para você ver como é que Deus manda, e, eu comecei com meia hora de atraso, mas, foi uma coisa, assim, assustadora, ele falou, meu Deus, o povo chega atrasado, eu falei, não, é porque não vinha ninguém, porque você me provocou, você provocou a minha fé, não vinha ninguém mesmo, não, é assim que funciona, aí Deus foi buscar, é, você quer ver a coisa ficar feia, provocar a minha fé, você já deve ter percebido isso aí, se provocar o negócio, sacode o inferno mesmo, sacode o inferno, o inferno, se provocar o negócio, fica feio, fica feia a coisa, e foi gente para tudo que é lado, é engraçado, que não tinha estacionamento, e não podia largar na rua, aí chegava de carro, metade da igreja, eu mandei botar os carros, falei, põe carro dentro da igreja, é, aí subia, caçava dentro da igreja, rapaz, é só Deus na causa mesmo, mas eu vou dizer uma coisa para você, é, sua mulher não vai vencer o mundo para você, nem seu marido, nem o seu filho, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o gerente do banco, nem o seu advogado, nem o seu vizinho, nem o prefeito da cidade, nem o governador, nem o presidente, quem vai vencer, nem vereador, nem ninguém, quem vai vencer o mundo para você, é a sua fé, é a sua fé, o médico não vai vencer o mundo para você, a sua fé vai vencer o mundo, amém? fica de pé por favor. amém? 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 amém amém? amém? Tchau, tchau.